Vamo chegando, vamo chegando, meu sonho de ser feito, vem de lá, vem de lá, quer o colar das histórias, tá meu compadre bronze, dá licença. Atravessou, atravessou, detendo a invasão a Portugal, desembarcando aqui, vai, toda família real. Olá pessoal, bem-vindos ao Cola na História, isso mesmo, Cola na História, vamos começar agora a nossa segunda temporada de episódios de história e vamos viajar no tempo até a monarquia, como sempre, estamos acompanhados dele, nosso amigo de sempre, o Charles Bronson do Agreste, Francisco Araripe, Chicão Chicote. Fala bronze, fala pessoal, em novembro de 1807 a família real e boa parte da cor de portuguesas embarcaram em navios do porto de Lisboa com destino ao Brasil. Pela primeira vez, bronze, na história da nobreza europeia e toda a nobreza europeia, um rei e sua corte vinham para uma colânia estabelecer residência. Cola no Cola, solta a vinheta! Senhor ministro, vamos transferir a minha corte para o Brasil, de ordens de que todas as obras de arte, minha biblioteca e o dinheiro dos cofres reais sejam enqueixitados, a não ser que todos aqueles que querem brigar comigo devem se apresentar amanhã de manhã no porto de Lisboa. Chicão, como você percebeu, a gente não está sozinho agora nessa série que a gente vai fazer, a família real portuguesa está com a gente e a gente começou ouvindo o nosso podcast com o Dom João organizando a sua viagem e de toda a sua corte para o Brasil. Mas, afinal de contas, por que eles vieram para o Brasil? Pois é, Rafa, estamos com a nobreza, está fraco não. Esse lance de vir para o Brasil, cara, não era novidade. A ideia de transferir a série do Império Português para o Brasil vem desde o século XVIII, quando os conselheiros do rei indicavam esse caminho como forma de controlar as revoltas que aconteciam por aqui, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, e uma forma também de aproximar o controle sobre o comércio atlântico, principalmente do Brasil e a costa africana. Havia também um outro fato, a relação com as guerras de Napoleone, que principalmente com as disputas entre o clássico da época, França contra a Inglaterra, pela hegemonia da Europa e por questões internas de Portugal. As coisas tomaram novos rumos por aqui, os rumos que acabaram dando início ao nosso processo de independência. Isso aí, França e Inglaterra estavam disputando a influência na Europa e os portugueses eram mais amiguinhos dos ingleses. Napoleão invadiu Portugal e Dom João não pensou duas vezes, arrumou as malas e veio para o Brasil. Saí, bronze. Napoleão tornou imperador de francês em 1804. Suas intenções incluíam o domínio territorial e acabaram se chocando com a Inglaterra, sua maior rival. Napoleão havia tentado vencer os ingleses por duas oportunidades, sendo batido pela maior e melhor marinha do mundo, a Inglaterra, cara. Dessa forma, ele resolveu impor o bloqueio continental ao comércio inglês a partir de 1806. Por essa atitude, nenhum país da Europa continental poderia comercializar com a Inglaterra sob pena de ser invadido pelo poderoso exército do baixinho, velho. Bloqueio continental, isso sempre cai na prova, né? Tipo Estados Unidos e Cuba, Chico? Mais ou menos, mais ou menos, mas não vamos voar, tu dá o seu tempo, né, cara? Não vamos apressar as coisas, bronze, isso é papo pra lá pra frente. Saquei, então ele queria vencer os donos dos mares, né, mostrando a eles quem era o dono da terra, uma forma de sufocar a economia inglesa que estava em franco desenvolvimento na Revolução Industrial, né? Rapaz, que bela metáfora, hein, bronze, você tá melhorando, cara. Perfeito, cara. Mas pra isso, Napoleão necessitava do apoio de Portugal, por bem ou por mal, cara. Coisa que não era fácil, já que Portugal tinha os ingleses, né, com os ingleses uma das mais sólidas alianças do século XVII. O príncipe regente português, Dom João, tentou o quanto pôde adiar a decisão imposta pelo Napoleão, que não era nada fácil, né, cara? Romper relações com a Inglaterra atendendo a Napoleão e sofrer as consequências desse ato, dentre os quais se incluía, inclusive, perder o Brasil para os ingleses. Ou manter relações e sofrer a invasão napoleônica imposta pela França. E aí, bronze, o que você faria, meu irmão? Ora, pois, quando não se sabe o que fazer, é melhor não fazer nada, opa. E foi exatamente o que ele fez, bronze. No entanto, em novembro de 1807, Napoleão perdeu a paciência e determinou a invasão de Portugal. Mandou pular um general com tropa espanhola e invadiu Portugal pelo norte. Desta forma, seguindo as negociações com a Inglaterra e atendendo aos conselhos dos ministros de Estado, Dom João decide pela saída de Portugal para o Brasil. Isso evitava que os franceses tivessem controle sobre os navios portugueses, que fatalmente seriam usados contra a Inglaterra. E ainda, a perda do Brasil para a Inglaterra. Devemos entender, então, cara, que houve uma decisão estratégica e não uma fuga, né, que serve a piadas. Como eles não são bobos nem nada, eles trouxeram tudo que eles podiam nos navios deles, né. Não deixou muitas coisas para os franceses. Tesouro, livros, obras de arte, dinheiro. Quer dizer que, se Dom João tivesse se aliado a Napoleão, então estaríamos hoje falando inglês e ganhando em libras esterlinas, Chico? Who knows, my friend? Who knows? Que inglês é esse, hein, cara? Oh, cara, é. My Jamaican English. Mas as invasões napoleânicas eram também pilhagens, cara. A gente sabe disso, né? O Louvre tá cheio. Meio de obter tesouros e bonificar os soldados da França, as tropas francesas no caminho até Lisboa foram percebendo que não ficou muita coisa, cara. E ainda contavam com a animosidade do povo português e do exército inglês, que passou a mover uma campanha de expulsão dos invasores a Portugal. Fazia parte do acordo. E você também disse, Chico, que foram muitas mudanças, né? Com certeza a vinda deles pra cá trouxe muitas mudanças. Quais foram as primeiras mudanças aqui com a corte? Pois é, Brons. A corte portuguesa desembarcou primeiro em Salvador, em janeiro de 1808. E no mesmo mês, né, Dom João assina o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Amigas, sacou, Brons? Muito amigas. Pois é, galera. A Inglaterra foi, sem dúvida, a principal beneficiária. Mas Dom João precisava disso, né? Principalmente pra obter recurso pra montar o aparato estatal aqui no Brasil. Afinal de contas, pensa comigo. O Brasil passava a ser, naquele momento, a sede do império português em todo o mundo. Chamamos isso, galera, de inversão brasileira. Aquela coisa... Desculpa, inversão brasileira Herbert Richard? Cara, tá muito antigo, rapaz. Não vou nem levar em consideração ainda. Então, a forma mais rápida de obter esses recursos era cobrar as taxas de produtos importados. Então, atenção. A abertura dos portos significa, galera, o fim do pacto colonial. Ou seja, a partir de agora, os produtores brasileiros poderiam negociar seus produtos com quem melhor pagasse. É o início de uma autonomia econômica para o Brasil e é lógico, para os brasileiros. Me refiro aí, bronze. Não é o perrapado, mas a elite produtora brasileira. É bloqueio continental, abertura dos portos. Cara, quem não sabe isso, não sabe nada, né, Chicão? E pacto colonial? Lembra a gente o que é isso rapidinho. Pacto colonial é a definição de regras estabelecidas pelas metrópoles para as suas áreas coloniais e, basicamente, definiam que as áreas coloniais não poderiam comercializar com ninguém, a não ser com a sua própria metrópole. Muito bem, Chico. E também, né, claro, essa autonomia que o Brasil começou a ter vai implicar em mais mudanças, né? De asas que eu vou. Quais foram essas mudanças, Chico? Sem dúvida, bronze. Houve mudança em todos os campos, cara. Economia, sociedade, cultura. Então, vamos começar aí a organizar o nosso pensamento, explicar cada uma delas. Na economia, por exemplo, a fundação do Banco do Brasil, esse aí que tá aí, faliu duas vezes, mas continua até hoje aí, né? Abriu-se uma casa da moeda, autorizou-se a abertura de fábrica, assinou-se novos acordos e tratados econômicos que deram tarifas preferenciais à Inglaterra e houve também, lógico, a maior circulação de produtos ingleses no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Era fácil encontrar aqui patins pra você patinar quando a Baía de Guanabara vira aquele lago gelado na época do inverno aqui, né, Bruno? Já fez isso, né, parceiro? Certamente, claro. E o Brasil fechou mesmo com a Inglaterra. Oh, yes, my friend! E aquela galera de pompa, alta sociedade, né, eles chegaram aqui, queriam trazer a vida deles também pra cá, né? Como é que eles impactaram a sociedade aqui no Brasil? Rapaz, a corte portuguesa no Rio de Janeiro alterou os hábitos sociais. Formou-se um secto, uma corte por homens da terra, uma nobreza brasileira que, em troca de favores e benefícios ao rei, ganhavam cargos e títulos, barões, condes, viscondes. Formava-se, assim, uma burocracia estatal e a elite, que era antigamente súdita de segunda categoria, os colonos, acabavam ganhando status de uma nobreza. Afinal, a corte estava aqui, irmão. E essa história de ficar beijando a mão do outro que a gente vê aí, hoje em dia, com esse lance de Covid, essa parada não rola mais. É, beija a mão hoje com Covid só com álcool em gel. Mas naquela época era comum, cara, né? A cerimônia que, inclusive, foi imortalizada na Aquarela do Debrê, tá ligado, Brons? Tô ligado, claro. Foi até tema de samba em rede, já. Pois é, era o momento de aproximação dessa elite colonial com o rei, de troca de favores, honraria. Isso era o beija-mão, que era uma cerimônia de fato, onde a elite do local se apresentava ao rei. Só que nessa parada aí, né, Brons, isso acabou virando um termo da moda e que ainda hoje significa, politicamente, o tomar-lá-da-cá tão comum. Embora dizem que tenha acabado, cara. O que que tu acha? Tu tá irônico hoje, hein, Chico? É, tô um aço. Tá ácido. Beija a minha mão que eu beijo a sua, sei. Mas continuando, cara, a relação de mudanças, né? No campo cultural, por exemplo, as coisas também mudaram. Foram abertas faculdades, né, medicina, direito, foi aberto uma academia militar, foi aberto um teatro pra rapaziada, né, o pessoal se divertir. O primeiro jornal que noticiava as coisas do governo, né, a imprensa oficial, a imprensa régea, mas junto com ela os jornais de oposição. O Jardim Botânico foi aberto como um espaço, né, não de passeio, mas como um espaço para testes e adaptação de novas especiarias aqui no Brasil, dentre elas o café, que foi adaptado ali. E foi trazido, inclusive, pra cá, pro Brasil, foi aceita, na verdade, no Brasil, uma missão artística francesa que deu início ao sonho de montar aqui no Brasil uma academia de belas artes, que é a nossa academia de belas artes hoje. Até hoje, muitas mudanças, né, mudança econômica, cultural, política, período realmente muito importante. E o nosso Rio de Janeiro, que nós dois aqui vivemos, como foi ser a sede da corte do Império Português? A cidade mudou muito, né, teve que se adaptar. E como, cara? Você imagina, Brans, de uma hora pra outra a cidade recebia mais de 10 mil pessoas migradas de Portugal e a própria família real, cara. De antemão não tinha alojamento pra todo mundo, né, cara? Lembrando que a cidade era basicamente um ovócito, né, ou seja, o entorno ali da Praça 15, basicamente o centro. Um o quê? Um ovócito, isso aí. Ovócito? Um zigoto. Agora vai lá no Google e vai ver o que significa isso, galera. Isso vai ficar por cola na biologia. Bairros, cara, como Tijuca, São Cristóvão e parte da Zona Sul, como Badalados hoje, Botafogo, Cateite e Flamengo, eram considerados arrabaldes da cidade, né, a periferia da cidade mesmo, cara. O ovócito, arrabalde, tá foda. Mas a cidade, de fato, cresceu, cara. Novas ruas foram abertas, novos prédios foram construídos, árvores foram trazidas para cá, para o Brasil, né, árvores europeias. Conta-se até uma piada que o pombo foi introduzido pela família real, mas isso não se tem de maneira nenhuma nenhuma comprovação, tá, cara? Tudo pra trazer o conforto pra corte, né, aqui no Brasil. Mas, em geral, velho, o Rio de Janeiro permanecia com as suas ruas sujas, os esgotos corriam a céu aberto, o número de escravizados nas ruas da cidade era grande, o que chamava atenção de visitantes. Agora, pra construir isso tudo, parceiro, os impostos foram aumentados e quem sofreu foram as outras regiões. Dizia-se que o Rio de Janeiro se transformou na Nova Lisboa, olha só. E isso fez explodir uma revolta lá em Pernambuco, mas isso a gente vai falar no próximo podcast, cara. Maravilha! Esse papo tá bom demais, Chico, você é muito simpático, fofo, inteligente, usa palavras difíceis. Debochado! Mas antes de vocês irem embora, a gente quer convidar vocês aí pra acessar e na descrição do nosso episódio as nossas cinco questões que a gente preparou pra vocês sobre o podcast que vocês acabaram de ouvir. Assim que você terminar, você vai ter acesso ao gabarito, se você errar a questão, a gente vai dizer por que você errou também, e assim você vai conseguir estar bem aí com seus objetivos e aprender essa matéria. É isso, Chico? É isso aí, não esquece de seguir a gente, hein, cara? Vem com cola, solta aquele samba bonito aí da Imperatriz, meu camarada. Chora, cavaco! Música Legenda por Sônia Ruberti